E aí, Jorginho! É mais uma do Kevinho! Cê acredita? Cê acredita! Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz num baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz num baile funk com as amigas E aí, gente? Tudo bom? Gente, essa semana que passou, tô me namorando Fui fazer unha e eu tive a ideia de fazer uma francesinha diferente e todo mundo lá no Instagram amou muito E eu resolvi me inspirar nessa unha para o tutorial de hoje Essa foi a unha que eu fiz Já que vocês... Celular! Já que vocês gostaram tanto, ai Eu vou até dizer quais foram os esmaltes Eu pintei a unha com o nude clássico da Impala Esse aqui foi o que pintei a minha unha E a francesinha eu fiz celular! E a francesinha eu fiz com, como é o nome desse? Neon Tropical de Preta Gil Então, basicamente foi esse Inclusive, eu acho que vou botar o nome do tutorial esse Tutorial Neon Tropical Gostei, pretinha! Antes de assistir o vídeo, não esquece de avaliar Dá logo o seu joinha, porque se você ficou até aqui é porque você gostou, você quer aprender E vem comigo! Mundo! Fala com saudade de fazer essa maquiagem doida, viu? Vou pedir não Vou trazer de volta aqui pro canal uma paletinha que tem muito, muito tempo que eu não trago mesmo Que é a Kit Holiday da Contém Grama Tô toda de uma cor sol dessa vez, né? Pois é! A gente vai usar esse tom aqui, ó É um cinza Ó, é esse tom aqui que a gente vai usar E eu simplesmente vou fazer uma coisa muito boba Que é passar ele, ó No meu côncavo inteiro esfumando E vai ser só essa sombra mesmo Então eu pego ele Sem mistério nenhum E Só vou colocando aqui Pronto! Agora, na verdade, é a parte Mais chave desse tutorial Que é o delineado com a sombra neon Eu não tenho delineado neon Não sei nem se esse negócio existe Então eu tive que inventar, entendeu? Pra ficar parecido com a unha Com a unha Então é aquele mesmo esquema Que eu já fiz aqui um bilhão de vezes com você Que... com vocês Que é nosso durex Eu tiro um pedaço dele Não precisa ser nada gigantão Tiro um pouco da cola Boto em mim e tiro de novo E aí eu meço E coloco ele aqui Pronto! Uma vez posicionado A gente já tem nosso delineado praticamente pronto Eu tiro o excesso da cola dele Pra que na hora que eu tirar Não sair toda a minha base De baixo, tá? Agora eu vou pegar uma cola transparente Essa que eu tô usando é a Super Strong Maravilhosa ela Muito boa mesmo E aí a gente vai fazer aqui O nosso delineado Pronto! Fez isso Eu vou pegar uma sombra neon E vou pegar um papelzinho assim Porque cai muito na pele Só pra colocar aqui embaixo A sombra neon que eu estou usando É da Dylos Sombra iluminadora neon Ela é a 38 da Dylos E eu vou simplesmente Colar ela aqui Embaixo do meu olho Ou no delineado Eu não sei como eu vou fazer isso Deixa eu ver aqui Vou tentar enfiar Um espelho aqui Só pra eu Ui! Peraí Brasil Vocês vão ficar com esse troço aqui Porque eu preciso ficar vendo ela de perto Mas eu espero que dê pra vocês verem Tá? Vou tomar cuidado Ó, mesmo que o papel cai no rosto, tá? Não tem jeito Sombra neon é um porre Vou tirar esse aqui logo E o que caiu aqui Eu vou varrer com a minha vassalha Pedindo a Deus pra não ficar manchada Porque, né? Só Jesus Ficou não Porque eu já tô com a pele pronta, gente De desiluminador e tudo Depois que eu fizer isso Eu pego um delineador líquido Esse meu da Make B Vou fazer uma linha muito, muito, muito fininha Na minha raiz do cílio Daqui, ó Só pra eu conseguir uma moldura Porque Essa sombra suja muito o olho O cílio e tal Então a gente precisa limpar isso aqui Senão a gente fica sem moldura no olhar E não é gatinho não, viu? É só até o final do olho Feito isso Eu vou pegar um rímel Tô assim que eu fico com medo de carimar E vou usar ele como se fosse pra limpar os meus cílios Então eu vou pegar ele Tirar todo o excesso do produto E vou Limpar o meu cílio Sujando ele, na verdade, né? A gente limpa sujando Que como ele tá todo neon Eu vou transformar ele em preto de novo Se você não limpa seu cílio Quando você colocar o postiço Vai ficar aquele cílio sujo ali embaixo Todo mundo vai ver ele, entendeu? O cílio que eu vou usar dessa vez É o cílio que veio na minha caixinha na Makebox É o da Creme 107 Modelo 107 Tô apaixonadona por ele Valeu, Alias! Eu não precisei cortar Então Vou aqui colar ele rapidinho E volto pra gente terminar esse olho, tá? Vortemo Vortemo Pronto, pra não dizer que eu não terminei Só falta muito pouco dessa maquiagem Dessa maquiagem Vou passar um lápis beige Da Contém 1 grama aqui na minha linha d'água Com medo de sujar minha pele Minha mão tá toda suja Beige Na linha d'água Aí agora a gente vai tacar Rímel aqui embaixo Bastante rímel Peraí que meu celular tá tocando Pronto, Brasil! Agora eu já fiz toda a minha pele Já preparei ela Eu usei esses Esses Celulares Já tive Até dia já Eu usei esse contorno E esse blush aqui, ó Da primeira paletinha da Kitty Holiday E como iluminador Eu usei o Luminous Gold Da Contém 1 grama Vocês gostaram do meu cabelo novo? Vocês não falaram nada De batom eu vou usar o número 30 Da Minal É um nudezinho Chiquérrimo E pronto É assim que fica a nossa maquiagem de hoje Inspiradíssima nessa unha Que eu tô apaixonada Foi ideia minha Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Aqui na tela estão as minhas redes sociais Pra gente se encontrar por aí Não só aqui no YouTube E é isso Beijo, fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau!